Música Escuta, filho da puta 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 Houve a voz da razão Olha à tua volta Vê a situação Crianças pela rua Pingos, bola pela mão Velhos abrigados Que dormem pelo chão Muitas desempregados Sem emprego e educação Botando o dia a dia Para pôr no mesa ao pão Enquanto teu filho da puta Deitadinho no colchão Mas tirando o proveito Da minha situação A minha custa Os teus bolsos vão encher A minha custa A tua conta vai crescer A minha custa Vais enriquecendo A nossa custa Custo que custar Ninguém nos vai parar Ninguém nos vai calar Então escutem só Pois vamos começar Escuta, filho da puta Escuta, escuta Filho da puta Escuta, escuta Filho da puta Escuta, escuta Filho da puta Sou o lixo Nos cantos da cidade Nas ruas a censura É a minha realidade Quando passas por mim Olhas para o chão Não sei se estás a ver Filho da puta Mas dói no coração Pois esta vida Não fui eu que escolhi É uma simples consequência Da cruz que pus em ti Foram tantas as promessas Um monte de mentiras Dizeste que tu davas Afinal estou quem tiras Pensei que estava certo Estou a ver que me enganei Pois uma refeição Foi tudo aquilo que ganhei Mas quando precisaste Não hesitaste Departaste a minha mão E até me abraçaste Eu lembro-me de ti Mas tudo de mim Não lembro-me agora Fui parte do Matimei Numa campanha bem montada Hipócrita Sem açúcar Não tens vergonha nessa cara Seu filho da puta Escuta Filho da puta Escuta Escuta Filho da puta Escuta Escuta Filho da puta Escuta Escuta Filho da puta Estou desesperado O quarto não está pago O fim do mês está à porta E eu estou desempregado Os meus filhos estão tão mal E o começo está tão caro Agora eu te pergunto Como é que eu vou fazer Como é que eu vou viver Quando o pouco que eu ganho Metade é para você Mas eu não sou o único Que estou a sofrer Há muitos como Hugo Que fazem tudo para comer Matam Lobo Querem sobreviver Mas será que vale a pena Podes-me responder Até que disse Aparece nos gestos da garota Que sem opção Tem que vender o seu corpo Ou se não na violência Irmão contra irmão Lutando nas ruas Por um pedaço de pão Agora quero ouvir O que tens para me dizer Os planos que arranjaste O que tens para me oferecer Oh man Não temos dinheiro Estes meninos Desculpa lá Mas o orçamento Bem me parecia que era essa tua posição Algo me dizia que não passavas de um altrabão Então como tu faça esta afirmação Estou contra ti Esta é a minha posição Escuta filho da puta Temos que parar Temos que pensar Temos que refletir Temos que raciocinar Temos que decidir Temos que discutir Temos que atuar Temos que nos unir Temos que agir Temos que lutar Temos que barrar Temos que nos fazer ouvir Não podemos nos baixar Não podemos desistir Temos que continuar Temos que nos fazer sentir contra o poder Que esses filhos da puta estão a sofrer Escuta filho da puta Filho da puta Legenda por Sônia Ruberti